O que um profissional espera de uma serra mármore? Que ela seja rápida, que ela seja versátil, que ela seja durável, que ela seja segura. Mas a JetCort faz mais. É a única serra mármore do mercado que pode ser utilizada também como esmerilhadeira. É isso mesmo. Você compra uma ferramenta que vale por duas. Você pode utilizá-la para cortar pedras, telhas de concreto e também para lixar, desbastar, afiar e cortar metais. Ela é serra mármore e esmerilhadeira em uma só ferramenta. Comprando a JetCort, você pode economizar até R$ 100. Ao invés de comprar duas ferramentas, você compra uma que vale por duas. Você pode utilizá-la como serra mármore para cortes de pedras ornamentais, pedras rústicas, pisos, concreto, paredes e telhas. E também a mesma ferramenta, com a troca dos acessórios, pode trabalhar como esmerilhadeira para cortar metais ferrosos e não ferrosos, lixar, desbastar, afiar, preparar superfícies e muito mais. A JetCort é 100% rolamentada para aumentar a durabilidade e ser utilizada em trabalhos profissionais. Possui motor robusto de 900 watts e velocidade de 10.000 RPM, proporcionando cortes com melhor acabamento. Seu design e o novo eixo permitem a utilização contínua, diminuindo a fadiga do operador. Possui ainda empunhadura de duas posições, gatilho selado contra pó, guarda protetora ajustável e cabo de energia de 2 metros, para utilização fácil para cortes diversos. A base da serra mármore foi projetada para que ela fique alinhada à superfície, garantindo cortes mais precisos e seguros. Permite também cortes precisos em superfícies irregulares como telhas e pisos rústicos. Tudo isso sem sobrecarregar o motor e sem colocar em risco a segurança do operador. Seu eixo permite o encaixe seguro para discos JetCort diamantados, discos de corte, despastes e flaps. Com a JetCort, você pode também fazer cortes em locais de difícil acesso, onde as serras mármores convencionais não alcançam, como cantos de paredes e soleiras. Você pode utilizá-la para cortar pedras, azulejos, telhas e ainda, para desbastar e remover superfícies de metais. É uma ferramenta versátil, prática e com grande desempenho. Para trabalhar como esmerilhadeira, basta ajustar a guarda protetora soltando os parafusos, posicionar o disco de corte rápido JetCort, travar o eixo da ferramenta e apertar com a chave. Ela é ideal para cortar metais ferrosos e não ferrosos, lixar, desbastar, afiar, preparar superfícies e muito mais. Com a JetCort, você vai comprar uma ferramenta que vale por duas. Serra mármore e esmerilhadeira em uma só ferramenta. Comprando a JetCort, você pode economizar até R$ 100. Ao invés de comprar duas ferramentas, você compra uma que vale por duas. Serra mármore e esmerilhadeira em uma única ferramenta. Na hora de escolher sua nova esmerilhadeira, escolha a JetCort para fazer o melhor negócio. Você compra uma ferramenta que vale por duas. Não se esqueça, a JetCort é a única serra mármore do mercado projetada para cortes em pedras, azulejos, pisos e paredes, que também pode ser utilizada como esmerilhadeira para desbastar e esmerilhar sem colocar em risco a segurança do operador e sem sobrecarregar o motor. Você pode utilizá-la com discos JetCort diamantados, discos de corte, discos de desbastes e flaps disc. Economia e versatilidade agora a seu alcance. JetCort, serra mármore e esmerilhadeira. Economia e versatilidade em uma ferramenta que vale por duas. Legenda Adriana Zanotto